o fred fred não é o jason chat jason e esse aqui é do melhor filme sexta-feira 13 que é o parte 7 se você discorda mano já pode sair da live tá bom beleza de 450 por 300 reais 300 reais o jason cara direto de cristal link parte 3 é o melhor é porque você não viu 7 mano vou te perdoar o próximo comentário desse tipo só 600 agora só para você pensar melhor 300 reais mano vai ficar para minha coleção tonelho é esse maluco aqui esse maluco aqui que eu não sei quem é é o kyle lorraine 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 só que narigudo mano de 200 por 100 real um by cast 100 real assim ninguém quis essa porra boa carlão é louco como a edição especial do dead rising 2 Esse aqui é o High Stakes Edition, é o jogo, cheira a cigarro inclusive, vem dois caralho O jogo quer dizer dois baralho, e tem uns bregnite aqui, beleza? E o jogo está lacrado, vou deixar para o Navinhas guardar aqui, de R$750 por R$500,00, R$500,00, pode sim Ramon, R$500,00, Está bonito, o Dead Rising 2, lacrado inclusive É isso De Fiance O que tem aqui no De Fiance? É uma estátua de bicho Ah, vem um bicho aqui De Fiance, esse bicho aqui, de R$900,00 por R$600,00 R$600,00 do De Fiance Boa Angelo Se eu chamar no Zap, eu consigo comprar pelo preço das live? O preço da live é na live Angelo Brandão Edição do Olha Cachorro Edição do Olha Cachorro Ele vem, isso aqui O livro Steelbook Steelbook O que mais vem aqui, nada? Vem uma máscara, mas está sem a máscara Ah, não, está sem a máscara, então o preço é outro É Então, ó, de R$1.500,00, está sem a máscara, chatinho, completo R$700,00 R$700,00, está sem um pano Boa Angelo Aguarda aí, Navas Agora Agora Tem um aqui que é lacrado, chat É o mesmo item Só que é do Play 4 E está lacrado Está vendo que é R$3.750,00? R$2.000,00 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 Troca ou mantém, Angelo? R$2.000,00 E aqueles R$700,00, Angelo? O I preto R$500,00 Onde já se viu O branco é R$350,00 O preto, que é mais difícil Custar R$350,00 Então Está aqui R$500,00 O I preto Beleza? Agora aguarda Bota o número pra ele Chat O I plash Esse é do Iron Man 2 É esse boneco Aí tem o New Goblin New Goblin Do Spider-Man 3 É esse aqui New Goblin De R$2.100,00 Por R$1.500,00 Aí tem um Thor Também Hot Toys Deixa eu ver quanto ele é De R$1.300,00 Por R$900,00 Esse daqui Mega raro de encontrar É do filme Spider-Man 3 É uma edição especial Beleza? Do Miranha Do Miranha A caixa é toda em relevo O cara é R$4.000,00 Tá? O valor dele é R$5.300,00 Hoje R$3.700,00 Estou dando 30% de desconto nele R$3.700,00 E temos aqui o The Joker Esse aqui é a edição chamada DX11 Depois você procura se informar Pra você saber o que é Beleza? O DX11 É uma edição que só saiu Num evento Que eu não lembro qual é De R$5.500,00 Com 30% R$3.850,00 É o Hit Ledger R$3.850,00 Depois procura aí no eBay Procura aí Joker 2.0 DX11 Pra você ver o preço dele Ó Jogo de tabuleiro Crossmaster Arena Esse aqui é da Galápagos Esse aqui é R$400,00 E tem esses bichinhos Separados por R$200,00 Então Crossmaster Arena Com o bichinho R$400,00 Tá ganhando o bichinho Se comprar Beleza? Crossmaster Arena Vai ganhar o bichinho Que é uma expansão do jogo